Pode se aproximar Oi Boa tarde Vem cá, o que foi? É que eu vi seu vídeo no Instagram Você falando sobre o caixão Meu? Aí aquele da... Aventura do Recife Aí quem entra pra medir o caixão Sua mãe, né? Mãe o caralho Rosa Mária da Silva Hoje de manhã a gente conseguiu o caixão Antes, bata o maluco Você é o caixão A sua mãe aqui ó Rosa Mária da Silva Aqui, bata uma rola no teu cu Que sincera Como é que tô? Que sincera Agora não deu caixão Não deu caixão Até agora, lembra? Agora? Eu achei mais sacada, né? Um metro e noventa 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 Como é uma desgraça? Que tu quer dentro? Precisa de cor, Júlio? Não, meu filho Isso é uma sacada Precisa de cor, senhora? Precisa de cor? Marrom, roxo Uma picada de rola Mas nem foda Mas nem foda Como é que pode dizer? Oxe, meu filho Eu comprei que é chino do meu filho Esse caralho Já deu aqui aqui É brincadeira É brincadeira É brincadeira É brincadeira Chupando de rola da rua É brincadeira É brincadeira